Progresso de Boca Incomunitado Aqui eu tô olhando pra você Pensando quando é que eu vou te merecer Assim eu tô querendo me encontrar Perdido entre teus olhos Querendo me encaixar no seu mundo Assim, bem profundo Quero você pra mim Noites vazias, rádio ligado E as fantasias no meu quarto Tudo que faz lembrar você Eu não consigo entender Tantas palavras foram ditas E a nossa história estava escrita Tentei roubar você pra mim Fazê-la ver que estou aqui Aqui eu tô olhando pra você Pensando quando é que eu vou te merecer Assim eu tô querendo me encontrar Perdido entre teus olhos Querendo me encaixar no seu mundo Assim, bem profundo Você ficou em mim Assim, bem profundo Você ficou em mim Aqui eu tô olhando pra você Pensando quando é que eu vou te merecer Assim eu tô querendo me encontrar Perdido entre teus olhos Querendo me encaixar no seu mundo Assim, bem profundo Você ficou em mim Ai, eu tô querendo me encontrar Pai, eu tô querendo me encontrar Patrícia, ótimo! Valeu, obrigada! Parabéns, menina! Está muito lindo o seu trabalho, obrigada, você me entregou no começo desse ano e eu o vi com muito carinho, eu sei que é um filho que nasce com muita luta, com muito sacrifício, essa menina saiu da Bahia, largou tudo para vir para cá pintar a sorte com a música. E quantas batalhas são? Mas as alegrias são maiores, as alegrias são maiores. Como está aqui no seu programa, né? Apesar de vocês terem o tempo todo sentado, né? Mas tudo bem, né? Fazer o filho, já está todo mundo cansado, já está cansadinho, já está cansadinho. Mas olha aí, a câmera ali tem que ser agitada. Eu estou vendo, eu estou vendo. Eu posso agradecer? Claro que pode, deve. Bom, eu quero agradecer primeiro a você, mais uma vez, você está abrindo a porta para mim. E eu quero agradecer em especial a galera que veio ali, ó, me prestigiar. O Adul Joel, que tem me dado uma grande força. A Valkyria, a dona do BP Celebrity, que é gente finíssima. Quero agradecer também a toda a galera da Sandica, a Jacira, a dupla Edson e Wilson também. E a todos vocês, apesar de vocês estarem assim, pensando que hoje não teve feijão em casa, mas eu entendo que hoje não é sábado, né? Que o Paulista gosta de comer feijoada. Estou aprendendo isso, né? É dia de sábado, né? Então hoje foi, hoje foi, ou com batata frita, porque a coisa está, mas tudo bem. Eu quero dar um CD para essa menina aqui, ó, que ela me surpreendeu cantando a minha música. Nem, você nem levantou. Olha lá, todo mundo tem. Eu quero dar um CD para a de branco e para essa menina aqui, ó. Já ganharam, tá vendo? Eu agradeço o carinho de vocês, tá? Infelizmente eu não trouxe CD para todo mundo, mas também vocês podem curtir o meu som acessando o meu site, que é o patricialago.com É só, sabe que tem que colocar o www mesmo, né? Então agora a gente diminui, só fala patricialago.com E lá também tem todas as músicas, todos os trabalhos, a agenda e tudo. E é isso, valeu mais uma vez. A força. Deixa o telefone para show. Pronto, o telefone para show é o 7964. 2708-7964-2708, tá bom? Eu estou cantando no banheiro e tudo quanto é canto. Bate para vocês ligarem aí que a gente acerta. Valeu? Valeu, minha flor. Obrigada. Fui para mim, escrevi a entrevista na Árvore do Jabão, que foi fantástico. Obrigada também pela rasgação de vocês. Imagina, imagina. Eu sei que vocês ainda é verdadeiro. Imagina, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo grande.